Música Ai, acabei Pois é, menina, acabei de escovar o cabelo Gente, eu tô com meus braços doendo Vocês pensam que meu cabelo não é cheio? Pra vocês terem ideia, eu tô com meus braços doendo Eu não aguento ficar E eu comecei a pegar mechas mais finas Comecei a escovar meu cabelo com essa escova Terminei com essa Fui mais rápido E o cabelo ficou assim Chapado E molhou bastante Chapado Tá Eu vou mandar uma ideia de cortar Um dedo do meu cabelo daqui a pouco Assim que eu terminar Eu vou virar Pra vocês verem como é que tá atrás Só com uma escova Acho que deu ou eu encerrei? Deu Tá aqui Gente, o cabelo fica duro Duro Ó E então Vou ligar minha prancha Eu só tenho que ligar na tomada Tá? Eu vou ligar ela aqui E vou colocar ela em 200 graus Deixar ela aqui esquentando Enquanto ela esquenta Eu vou dividir os bebelos Tá? Em quatro partes novamente Só que eu, dessa vez Vou dividir em cinco Eu vou enrolar aqui Gente, o cabelo Quando você começa a escovar O cabelo fica grudinho Fica parecendo que tá grudinho Tá? Fica parecendo que você Tascou mel No cabelo Então Eu vou pegar essa parte aqui do meio Então Vocês ficam pensando assim Eita Vai dar caca Vai dar caca Tá? Mas vamos lá Cadê a piranha? Caiu de novo? Caiu de novo É pouco Foi Aqui Aqui Tá? E eu vou deixar uma mecha fora E aqui Então eu dividi meu cabelo em cinco partes Depois daquele processo todo que eu tive Agora vamos lá Pranchar A bagagem Gente Do meio do cabelo pra cá É mais complicado pra poder escovar sozinho Então se você não tem muita prática Pede alguém pra fazer isso Porque sozinha Tá trabalho Eu tô com o meu braço doendo Então não tá puxando o cabelo E eu sei que daqui a pouco eu vou descovar ele novamente Ai que trabalho Pranchar É o mais fácil Então vamos lá Prancha quente Em duzentos graus A minha prancha é aquela Taffy Look Que eu ganhei de presente Da minha Gravidíssima e linda Jack Costa Um beijo minha flor Vamos lá É de pé pra passar de um a cinco vezes Tá Uma De cinco a dez vezes Pera aí Rebobina Tá Pé pra passar de cinco a dez vezes Mexa as finas Já passei duas vezes Tá bom Três Quatro Cinco Seis Ai Sete Ui Eu queimei o meu pescoço Mãinha Confia agora Não Eu queimei o meu pescoço Marida é que está rindo Gente Minha cabeça Tá bem quente A prancha Tá Fumaçando Não sei se vai dar pra ver Tá Eu vou pegar outra mecha E eu queimei meu pescoço Porque essa prancha Além de ela estar em duzentos graus Ela esquenta Com uma beleza Tá bom Então Cuidado aí vocês Na outra mecha A mesma coisa Aqui eu passei sete vezes Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete O cabelo está bem quente Vocês estão reparando que eu não estou parando muito nas pontas Vou pegar outra mecha E assim eu vou fazer nesses cabelos todos Tá Mecha por mecha passando sete vezes Pode passar cinco Dez Eu estou passando sete Minha ponte encostou ali no plástico Queimou Uma Duas Três Quatro Cinco Ai Seis Sete Ui o cabelo esquenta Minha mão está com o creme ainda E quer para creme da minha mão Bom Olha como está Estão vendo como está Só essa parte aqui que eu planchei Espero que todo mundo está Eu vou planchar todo o meio Quando eu terminar de planchar essa parte aqui do meio Eu volto com vocês novamente Bom menina Já planchei a metade do bebê Já queimei o pescoço Já queimei a ovelha Já queimei o couro Do cabelo Mas estou na metade Repararem que já deu já outro visu E quando eu penso que vou ter que lavar isso aqui Me bate uma tristeza que vocês nem imaginam Eu vou virar para vocês verem como está atrás Escovado com a metade da prancha Está dando um cabelo legal Está super pintado Eu acho que estou muito alto Olha Vou botar o meio O cabelo ficou mais leve Não estava no vento como estava Vamos lá terminar A bagaça Dá falta desse dois pipão Aqui Para a gente Terminar Bom Eu Vou perguntar Começar de novo Mexa por mexa E vamos de novo Né Dar continuidade Morrendo de medo Porque eu já queimei a orelha Já queimei o pescoço Acabei de queimar de novo O couro cabeludo Gente O que é isso Eu parei de passar sete vezes Tá Estou passando só cinco Então Eu vou continuar Ai meninas Voltei Cadê meu cabelo Meu cabelo sumiu Meu cabelo está lambido Olha para isso Gente Acabei de pranchar Tá E estou esperando a cabeça esfriar O cabelo esfriar Para poder a gente Lavar Pois é Depois daquele trabalho todo Que a gente teve A gente vai Lavar Né Ai Fazer o que Eu estou sentindo meu cabelo Grudando Ele fica O cabelo está grudando Tá Então meninas Eu vou É O cabelo ficou assim Todo pranchado Tá Está um pouco pesado Está um pouco Está pesadão Tá A frente e atrás Vocês já viram Né E agora a gente vai Lavar Quando eu estava falando Que eu ia lavar O cabelo Com o A câmera Descarregou Então gotamos Eu vou lavar o cabelo Novamente Com o shampoo Reconstrutor Que é a fase 1 Tá E vou pedir Para o Maridex Agora Parar minhas pontas Eu vou perder O medo da tesoura E vou pedir Para ele parar As pontas Se ele tirar Mais de um dedinho Mindinho Eu vou esganar Ele Tá Então o cabelinho Tá aqui assim Ele tá dando risada Eu tô falando sério Mania A pessoa Manda cortar o cabelo E esse povo Comenta tudo acertar O cabelo É horrível Né Eu vou lá Tô parecendo Não sei o que Com esse cabelo lambido Me digam Que eu estou parecendo Com esse cabelo lambido Está lambido Você vê que abaixou Totalmente o volume Né Que tava Quando eu comecei o vídeo Então Deixa eu parar de falar besteira E vamos logo lavar Esse cabelo Já tá bem na hora Pra gente terminar logo Esse processo E eu vou estar Com o resultado final Com vocês Então Até daqui a pouco Bom meninas Acabei de retirar De lavar o cabelo Para vocês Com o shampoo E a sensação Que eu senti agora Quando eu fui tirar Tá bom É Fui lavar Depois que eu escovei Pranchei Tudo que eu fui lavar Que eu comecei a lavar Foi uma sensação De um cabelo macio Bem macio mesmo Lavei com o shampoo E não senti Que ele ressecou o cabelo Ele não ressecou O meu cabelo Eu pensei que na hora Que eu fosse lavar Com o shampoo Que ele ia ficar Sabe aquele cabelo Quando você lava com o shampoo Antes de resíduo Como é que ele fica Então Eu pensei que ele ia ficar Daquele jeito Bem ressecadão mesmo Eu vou dividir aqui Como eu faço sempre Tá Do lado que eu boto O meu cabelo E Vocês podem ver Que eu diminuiu bastante O volume Vocês estão para ver Para ver isso Bom Se deu para perceber Mandex cortou o meu cabelo Cortou o cabelo É Pedir para ele fazer O máximo Para não tirar Tanto assim O comprimento Ele fez o que deu Porque o meu cabelo Realmente Ele tem que ser Acertado Mas eu não vou fazer isso Então Eu lavei Né E agora vamos para o passo Três Que é a Emulsão De frisante Que é o nosso Último passo Para poder Escovar Tá E pranchar Eu vou colocar Essa quantidade Aqui na mão E eu estou achando Ainda que tem muito Tá E vou espalhar Em todo O cabelo Eu botei mais um pouquinho Tá bom Gente eu estou achando Que cortou Eu estou sentindo Falta do meu cabelo Mas eu tinha que cortar Porque as pontes Estavam horríveis Não tinha jeito Tinha que cortar Passamos a Passamos a A emoção A emoção Defisante Termoativo Após lavar os cabelos Com shampoo Reconstrutor Seque com a toalha Até tornar os quase Secos e únicos Aplique a emoção Defisante Termoativo Em pequenas quantidades Seque na escova Para soltar bem os fios Logo após Pranche Para modelar Eu já fiz errado Era para eu secar O cabelo Totalmente na toalha Até que eles estivessem Secos Tá Para depois passar O É A emoção Defisante Mas eu acho que a ordem Do fator Não altera O resultado Tá bom Então Aqui gente Eu não vou Fazer Ter aquele meu trabalho Todo De fazer uma escova Para depois Pranchar Não vou fazer isso Eu vou dividir meus cabelos Tá Vou dividir meus cabelos Em quarta parte E vou Simplesmente Secar O cabelo No secador Como eu já ensinei A vocês em vídeo Como é que eu faço Para secar o meu cabelo No secador Então Dividir o cabelo E assim E vamos lá Secar Eu vou secar Com o auxílio Dessa escova Passando Com o secador Na mão E passando A escova Tá Quando eu secar Todo o cabelo Eu volto Novamente Acabou Aleluia Aleluia Acabou Gente Acabou Progressiva Acabou Moquireta Eu comecei a aplicar Esse negócio No cabelo Era 11 horas Da manhã E já são 4h34 Imagine Quantas horas Tem aí Fazendo isso Tô cansada Cansa dérima Bom gente Escovei Escovei não Sequei no secador Tá E planchei Fiz uma plancha rápida Com as mechas Não muito finas Também Não muito grossa Tava pegando mais ou menos Uma grossura assim Do cabelo Pra fazer E eu estou sentindo Falta do meu cabelo Porque Maridex Cortou dois dedos Pedi pra cortar um Ele cortou dois Então aqui O resultado final Da nossa Progressiva High list É esse aqui O cabelo está Brilhoso Sem volume Nenhum Cadê o volume Que estava na minha raiz Gente Olha pra isso Como tá Eu já liguei a prancha Enquanto que me queima Aqui agora Né Vou mostrar logo Como é que tá Atrás A vocês E a prancha Tá querendo vir junto Vou dar ela de cima Esse é meu cabelo Atrás Esse aqui é o resultado Da high list Gostei muito Apesar de muito trabalho Que teve Tirou bastante O volume do cabelo Tá Diminuiu As ondas Diminuiu O cabelo ficou Macio Mais sedoso Mais lisinho Tá Eu amei E eu vou respeitar O tempo Que o fabricante Leva Pede Né Eu vou ficar Um mês Sem usar O Enem Tá Vou esperar Um mês Pra voltar A usar novamente O Enem E Tá super liso Tá bom Eu vou ficar Três dias Se eu lavar o cabelo Hoje é quinta-feira Se eu vou lavar meu cabelo No sábado De tarde Eu vou fazer uma hidratação E eu volto com vocês Com resina da hidratação E volto com vocês Pra mostrar O pós-progressivo Vai dizer a vocês O que eu tô sentindo Se eu gostei É Do pós Né Como meu cabelo ficou Depois que eu retirei Mas o cabelo Tá maravilhoso Aqui E agora Só vai rolar Uma choca de meia Pra Ele ficar Conservado E lindo Gente Eu amei 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 Tá super provada Super recomendo Essa rai-lis Pras meninas Que tão querendo Que estão no comecinho E não tem tempo De ficar alisando a raiz Ou estão com pressa Pra ter logo O resultado Com o enê Tá Eu sub-recomendo Essa progressiva Porque ela é sem formol E tira realmente O volume E os Benditos Ondas Do cabelo Apesar que com o tempo O cabelo cresce Ele volta As ondas voltam Mas não volta Um tanto Mas ela alisa Bastante A raiz Né Então isso aí Como manutenção Eles pedem Pra poder usar O shampoo Tá Lavar o cabelo Com shampoo E usar A emulsão Que eu passo 3 E escovar E pranchar Como não vou precisar Fazer manutenção Tá Porque eu vou esperar Sair a metade Do cabelo Pra poder voltar novamente Com o meu inesito Que eu não vou largar O meu negão De jeito nenhum Tá meninas É isso aí Eu gostei muito Josi Obrigada pela progressiva Muito obrigada mesmo De estar aí Pra vocês Espero que tenham gostado Ficou enorme Tá Mas eu tinha que fazer Assim pra vocês E mais detalhes Sobre a progressiva Lá no blog Lili Bonita De tudo um pouco mais Que a descrição do blog Está Aqui embaixo Tá meninas É onde está O link do blog A casa do Enê Pra quem me perguntou Cadê o link da loja O link da loja Está aqui embaixo Ó Na descrição do vídeo Tem escrito sobre Tem ali escrito embaixo Leia com atenção Ali tem todos os links Da loja A casa do Enê Da loja Mac Luiz com café Tem o meu facebook Tem a minha página E tem o meu blog Então está tudo aqui embaixo Na descrição do vídeo Então é isso aí Fique com Deus Até o próximo vídeo Bye bye Que eu já fui Vou almoçar Agora Tchau Tchau